Bom dia amigos, hoje eu queria mostrar pra vocês como estão os coelhinhos depois de uma semana que eu tirei ele do buraco Eu tirei ele do buraco pessoal faz uma semana, aí eu tava dando uma limpeza aqui Eles ficam aqui ó, nesse espaço, é como se fosse um chiqueiro de galinha, um chiqueirinho, uma casinha É dois metros por dois metros, quatro metros quadrados pessoal Aqui ficava três coelhinhas, mas elas acabaram parindo, aí agora encheu Foi esse danadinho aqui ó, que fica aqui dentro, o papai desses coelhinhos Aí ele acabou cavando, cavando e passando, ele fica aqui dentro pessoal Chico, olha lá ele, coisinha fofa Aí tem ração, depois falta dar uma limpeza aqui pessoal Eu dei uma limpeza aqui, nesse, aqui onde ficam os pequenininhos Aí depois eu vou dar uma limpezinha no lugar deles Olha só que coisinha mais linda pessoal Coelho se reproduz muito rápido, olha só depois de uma semana que eu tirei ele dos buracos São doze, são doze filhotinhos pessoal Olha como eles estão depois que eu tirei ele do buraco Coelho cresce muito rápido hein Aqui com cinco meses eles já estão em fase de reprodução pessoal Chega na fase de reprodução cinco, seis meses Olha só que coisinha fofa, agora não sei o que nada eu vou fazer com tanto coelho Olha galerinha, olha galerinha, que coisinha mais linda Olha, olha Olha esse branquinho como é lindo, esse pretinho aqui ó Todos lindos ó, olha só Puxa, olha meu pai, olha só que coisinha linda É da minha filha, olha Tem uma mamãe, tem três mamãezinhas E tu vai fazer o que que é esse coelho, né minha filha? Criar Criar? Sim Você, Deus me livre Vai acabar bem aqui não, não viço de coelho não meu amor Vai que vai? Ah, não é da filha não É coelhinho dela É coelho criar com estimação pessoal É coelho de estimação, mas o danado do macho acabou passando O fujão Olha só que coisinha mais linda Tem mais aqui pessoal Eles são muito São muito danadinho, hein Olha lá Tem mais, é coelho é mato Coelho aqui Aí eu dei uma limpeza aqui legal porque O canto onde fica os coelhos tem que ficar sempre limpo pessoal Porque senão eles adoecem Dá uma coceirinha neles aí Pegar algum fungo eles adoecem Aqui é sempre limpo Olha a mamãe Tem essa aqui Cadê a branquinha papai? A mamãe da branquinha Aqui é no fundo da minha garagem Tá assustado Aqui é no fundo da minha garagem pessoal Eita, não sei nada Eu não vou fazer com tanto coelho, hein Olha só E que coisinha mais fofa Tá muito legal É muito bom Olha a malestimação desse Tem um lugarzinho no fundo do quintal Pra criar Eu crio bem dizer solto aqui Esse lugar é bem grande aqui Olha só Olha a mamãezinha Olha só Na minha garagem Esse danadinho Aqui é minha área de serviço Aqui é minha área de serviço Galerinha Aqui é o fundo do meu quintal Aqui é no fundo do meu quintal Eu crio umas abelhinhas ali Umas abelhas do sul Eu gosto de criar Só pra preservar As abelhas do sul Tem um chiqueirinho de galinha ali Também Só pra Povos Pra Minhas filhas Pra pôr uns ovinhos aí É um chiqueirinho também Que eu fiz aí Aqui é meu pé de abacate Caindo bastante folha Tá muito quente Ele começa a cair Bastante folha Agora Esse pé de abacate aqui Eu plantei ele Da semente Eu quero ver Como vai ficar Quanto tempo Ele vai começar a botar Ele tá com Vai fazer 4 anos Em fevereiro agora Aí vai demorar um pouco O pessoal fala Que é um tempão Vamos ver Aí quando estiver colocando A abacate Eu vou mostrar pra vocês Coleguinha Olha só É bem alto Tá bem alto já E bem grosso O O tronco dele Tá danadinho Tô fazendo o que Olha aí pessoal Que danadinho Hein papai Então era só Eu queria mostrar pra vocês Coleguinha Se vocês gostam De criar coelho Se reproduz muito rápido Esses daqui Começa com Da cria de 4 Tem uns que dá cria Até de 10 12 Olha só Uma só Da cria de 12 coelho É coelho É coelho Não Vou ter cuidado Manda esse danadinho Aí não passar Depois eu vou mostrar Pra vocês pessoal Quando estiver com um mês Isso evolui muito rápido Vou mostrando pra vocês Até a minha esposa Ver o que vai fazer Com esses coelhinhos Acho que ela Não sei se ela vai vender Ou vai dar Doar aí Pra alguém Olha vamos ver É a ilha meu não É delas Elas que sabem o que faz Olha só Que fofurinha Eu não quero vender Não vai vender não papai Tu vai criar todos Esses coelhinhos É minha filha Meu Deus do céu Papai tá lascado Pra comprar ração Então é isso pessoal Olha Tamo junto galerinha É só um vídeo simples aqui Só pra mostrar pra vocês A criação de coelho Da minha filha Criação de coelho não Os coelhos de estimação São 3 coelhinhos Era 3 coelhinhos Marronzinha E aquela branquinha ali Ele tinha um macho O danado macho passou E acabou acontecendo Isso aí Tamo junto coleguinha Fica com Deus